Como falar nada a ver em inglês? Bom, no vídeo de hoje eu vou te explicar dois contextos para usar essa expressão. Primeiro, no contexto de não ter nada a ver no sentido de que uma coisa não se relaciona com a outra. E o segundo contexto, um pouquinho menos ensinado, mas que é muito importante também, é o contexto de algo ser besteira, ser bobagem, não ter nada a ver nesse sentido. Bom, eu sou a Bi e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para ser sempre notificado dos novos vídeos e deixa o seu like e bora para a aulinha. Bom, o primeiro contexto para essa expressão não ter nada a ver, como eu já disse, é esse contexto de uma coisa não se relacionar com a outra. Por exemplo, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu com ela, eu não me relaciono em nada com o que aconteceu com ela, não tem relação comigo. E para trazer essa expressão para o inglês, a gente usa a estrutura sujeito, ou seja, alguém que faz a ação, mais o verbo have, ou então, dependendo do sujeito, se o sujeito for he, she ou it, a gente usa o has, ou ainda o had, se a ideia transmitir uma frase no passado. Calma que isso já vai ficar mais claro. Então, sujeito mais have, has ou had, e então a gente coloca a estrutura nothing to do with, nothing to do with, e então o complemento, que é o resto da frase. No caso, a estrutura que a gente montou é have nothing to do with. Por exemplo, I had nothing to do with what happened to her. I had nothing to do with what happened to her. Então, o meu sujeito é I, e aí na minha escolha, como eu estou querendo falar de uma frase no passado, eu usei o had, então coloquei nothing to do with, e continuei a frase com o complemento. what happened to her. Eu não tive nada a ver, eu não tive relação com o que aconteceu com ela. I had nothing to do with what happened to her. Ou então, mais um exemplo que eu separei aqui. As far as I know, she has nothing to do with that. As far as I know, que é uma expressãozinha para até onde eu sei, olha só, mais uma expressão para você. As far as I know, she, que é o meu sujeito, e agora porque she foi o meu sujeito, eu vou escolher a forma de has, she has nothing to do with, e aí o resto da frase, with that. Nossa, até onde eu sei, ela não tem nada a ver com isso. As far as I know, she has nothing to do with that. Então, essa é a primeira expressão. Sujeito mais, have, has, ou então had, nothing to do with, e o resto da frase. É a tradução literal de, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, o segundo uso para essa expressão, é justamente para falar que algo é besteira, é bobagem, e aí não vai ser essa primeira expressão que a gente usa para traduzir essa ideia de não ter nada a ver no inglês. Eu sei que no português a gente pode usar a mesma expressão, não ter nada a ver, tanto para falar que você não se relaciona com algo, como foi o caso do primeiro exemplo aqui, a primeira explicação, quanto para falar que algo é besteira, mas em inglês não. A gente só usa aquela primeira explicação que eu acabei de te dar para falar que algo não se relaciona com alguma outra coisa. Agora, para dizer não tem nada a ver no sentido de é besteira, você poderia, por exemplo, usar a expressão Nossa, isso não tem nada a ver, isso é besteira, isso é bobagem. Ou ainda, se você quiser falar que algo é até bizarro, você poderia falar Bom, espero muito que você tenha gostado de aprender como falar, não tem nada a ver nesses dois contextos em inglês. De novo, deixe seu like, se inscreve no canal, fica de olho que tem sempre vídeo novo. Acompanhe a gente lá no Instagram, arroba gêmeas do inglês. E até o próximo. Take care!